Música Neste dia nacional de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República deu início a campanha nacional para combater esse tipo de crime com o lema Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes O lançamento da mobilização aqui em Brasília contou com a participação de quase 2 mil crianças e adolescentes de escolas públicas do Distrito Federal Até sexta-feira vão ser realizados em mais de 4 mil municípios do país palestras, seminários, caminhadas, entre outras atividades para conscientizar a população De janeiro a março deste ano, o Disque 100 recebeu mais de 21 mil denúncias de violações dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes Desse total, quase 4.500 denúncias se referiam à violência sexual Para denunciar, basta ligar Disque 100, número 100 De Brasília, Luana Karen Música Música Música